Bom dia, pessoal do De Manhã Bem Cedo. Vamos começar esse treino com tudo. Eu já li nos comentários que tem gente que enfiou pela jaca. Então, gente, fique esperto. Nós vamos trabalhar pochete, barriga por inteiro, certo? Nós vamos usar pernas, braços, mas o foco vai ser aqui. Então, dê meu joinha aí e vem comigo. Nós vamos começar com 30 segundos aqui, ó. Você vai colocar a mão no seu abdômen e vai puxar ele pra dentro. Você vai fazer 30 segundos isso aqui, ó, tá? Tem muita gente que acha difícil contrair o abdômen. Com a mão vai ajudar. Vambora. Começou! Contrai! 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 30 segundos. Quando você fizer isso, você aperta o bumbum. Aperta! Trabalha glúteos junto. Ó que da hora, gente! Beleza! Respira. 5 segundos. 5 segundos. Agora, você vai fazer 4 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vem pra trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Combinado? Quem puder, eu tô fazendo sem impacto. Quem puder fazer saltitando, faça saltitando. Agacha e sobe. Agacha e volta saltitando. Tá? Quem não tiver problema de coluna, de joelho, faça saltitando, porque vai aquecer um pouco mais. Agora, se você tem problema no joelho, na coluna, não pode o impacto, faz daquele jeito que eu te falei. Você vai fazer 40 segundos. Vamos lá? Começou. 1, 2, 3, 4, desce. Volta. Desce. Volta. Rapidinho. 1, 2, 3. Pra trás. 4, desce. Volta. Desce. Aê! Tamo junto, gente? 2, 3, 4, desce. Flexiona bem essa perna. Isso. Joga o bumbum lá atrás, ó. É lá atrás. Tá? Lá atrás. Isso. O agachamento é um pouco mais devagar. Isso. Respira 10 segundos. Eu sei que a maioria de vocês faz exercício na sala, porque eu vejo aquilo no app, na sala do disco, ó. Então, eu vou dar um, onde você vai estender bem o braço e segurar no pé do sofá. Ou no pé do móvel. Alguma coisa que tenha peso, que fique no chão, que não vá pra frente e pra trás. Porque nós vamos trabalhar, ó, infra, aquele gordinho embaixo do umbigo, gente, que não quer sair. Vem comigo. Agora ele sai. Ó, a posição é essa. Dá pra vocês me verem? Eu tô segurando lá, braço bem estendido. Isso. E tô aqui, ó. Eu vou fazer isso. 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 E quando eu estender a perna, eu vou contrair, puxar o umbigo pra baixo. 40 segundos. Beleza? Vamos lá. Atenção. Começou. Puxa o joelho em cima da sua barriga, ó. E desce a outra perna. Tá vendo? Eu puxo o joelho e desço a outra. Contraio o abdômen. Puxa o joelho e deixa o braço bem estendido, viu, gente? Respira normalmente. Puxa o umbigo pra baixo. Faz força na barriga. Aprende a fazer força na barriga. Aguenta aí. Estenda bem a perna. Respira. 10 segundos. Beleza. Agora, já que você tá aqui no chão, na frente do seu sofá, você pode fazer numa cadeira, caso você não esteja no ambiente que tenha sofá, tá? Aí você coloca a cadeira, dobra a perna e põe aqui. Essa mão fica aqui, ó. Tá? O que você vai fazer? Um, dois, ó. Você vai puxar contra o abdômen, colocar, subir quadril e descer. Puxar, colocar, subir quadril e descer. Tá? 40 segundos da tensão. Começou. Solta o ar. Expira. Vai. Solta o ar. Aê. Gente, não se esqueça que hoje, às 18 horas, tem o aulão ao vivo. E você vai ter o quê? O desafio que foi concluído. Mas que a gente vai continuar a trabalhar o abdômen bem focado. Depois do aulão, no finzinho do aulão. Vamos lá. Não pare de fazer exercício, hein, gente? 40 segundos. Aê. Deu. Respira. Dez. Muito bem. Primeiro exercício. Contrai e solta. Coloca a mão no abdômen. Tá? Vamos lá. Agora vão ser 40 segundos. Ó, lembra? É, você já tá aquecida. Certo? E eu quero que você contraia, contrai o glúteo. Beleza? Vamos lá. Contrai. Começou. 40 segundos. Coloca a mão. Puxa pra dentro. Isso, gente. Ó o bumbum. Aperta o bumbum. Isso. Contrai. Aê. Vai ficar mais fácil você se conscientizar de como contrair, como espremer o abdômen. Certo? Tá no fim, gente. 40 segundos. Essa vez, tá? Respira. Dez. Ok. Você tá indo muito bem. Vamos lá. Vamos caminhar junto, hein? O próximo. Você se lembra? Isso. Coloca o braço aqui. E lá. Assim você já trabalha deltóide, braço. Tá? Vamos lá. Atenção. 40 segundos. Começou. 1, 2, 3, 4, 5. Devagar. 7. Devagar. Pra trás. 1, 2, 3, 4. Devagar. 5, 6, 7. Pra frente. 1, 2, 3, 4. Se quiser, pode fazer saltando. 7, 8. Saltando, 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 saltando. Isso. Se você não pode com impacto, faça só aqui. Isso. Agacha. Respira. 10 segundos. Você lembra, né? No chão, segurando no pé de mesa, pé de sofá, alguma coisa. Lembrou? Vamos lá. 40 segundos. Começou. Aqui. Aqui. Contraia o abdômen, gente. Faça bem caprichado. Quando estender as pernas. A perna, aliás. Deixá-la bem contraída, tá? E eu vou pedir pra você, que sabe que tem aquela amiga, que não perde a pochete de jeito nenhum. Manda pra ela, pra ela trabalhar o infra, com esse treino, com esses exercícios. Ela vai amar. Beleza. 10 segundos. Respira. Gente, agora você vai virar. Lembrou? Daquele no sofá? Olha só. Ou na cadeira, gente. Ah, eu tô sem sofá, onde eu tô? Faça na cadeira. Coloca os pés na cadeira. Tá? As mãos aqui. Braços estangidos. O que que é importante? Você espremer o abdômen. Foi. Subir contraindo o glúteo, contraindo o abdômen. Descer. 40 segundos no capricho. Tá? Se você quiser, você pode repetir esse treino. Mais duas vezes. Tá? Vamos lá, gente. 40 segundos. Começou. Foi. É possível esse treino. Ó. Eu sei que vocês vão conseguir fazer. Com certeza. Tem muita gente que vai escrever aqui embaixo nos comentários que repetiu o treino. Tenho certeza. Tenho certeza. Isso. Puxa. Vai. Sobe. Desce. Não se esqueça de contrair o bumbum, ó. Contrai. Foi. Puxa. Foi. Contrai. Aí. Vamos lá. Puxa. Deu. Respira 10 segundos. Muito bem. Respira. Eu quero que você encoste na parede da sua casa. Isso. Coloque as mãos. E fique aí com o abdômen puxando a barriga para a parede. Puxa. Ó. Empurra. Tá vendo a minha roupa? Empurra. Ó. Solta. Empurra. 30 segundos. Pode ser? Só para a gente fechar esse treino com chave de ouro. Quem tem diástase, fica tranquila que dá para fazer. Vamos lá. Puxa. Começou. Isso. A perna flexionada já vai trabalhando perna também. Puxa. Puxa. Você vai colocar a cintura, a parte de trás das suas costas, na região da cintura, na parede e vai voltar. Na parede e volta. Empurra. Empurra. Isso. Contrai bumbum. Contrai. Mais um pouco. Contrai. Respira. Eu sei que doeu a perna. Gente, puxa a cabeça tudo para cá. Respira. Não se esqueça do aulão. Hoje às 18 horas e amanhã também. E amanhã, gente, tem a live às 10 horas da manhã. Para quem é membro do canal. Com direito à participação. É o projeto personal membros. Agora vira tudo para cá. Tudo para lá. Nesse projeto, eu faço o quê? Eu deixo a pessoa entrar. Pegando um link pelo app Discord. Na sala do Discord. E aí, quem aparecer por lá, eu corrijo um por um. Isso. E quem não quiser aparecer, entrar no Discord, for membro, assista. E saiba que fica gravado no canal. Para você fazer quando você quiser. Respira. Isso. Se estica, gente. Se estica. E soltou. Mais uma vez. Se estica, estica. Puxa o braço lá atrás, ó. Se estica. Voltou. Veja aí. Compartilhe com 10 amigos ou amigas. Eles vão te agradecer depois. Porque é coisa boa. É qualidade de vida. É saúde. E é beleza. Certo? Beijo grande. Até as 18 horas. Eu espero você. T Promisedmente. T Fuça. E aí, gente. É diverse. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.